Centro Saúde Internamento Gleno, menos pessoal saúde, no ambulância, prejudica tebes o serviço no atendimento do paciente e a Gleno Município Hermera. Cefi Centro Saúde Internamento Gleno, Alcina Fernandes da Silva, explica da da Unesira enfrenta problema menos recurso humano, no carreta, também irredeta ambulância multifunção ida, prejudica serviço em que ir atende paciente e cira em memórias graves. Tamba cada fulano paciente mais ralo tratamento rio um aluno liu. Nenhum suba parte competente, ato resolveu o serviço no atende paciente e cira ou em que ir a morrer grave o profissionalismo. O condição de agora é que eu sou, então eu tenho que zerar a minha irmã e a minha irmã o médico que mora em si, eu zerar a cira para que ele ocupe a situação e a minha irmã 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 e o ما é que eu tô com a minha irmã e a minha irmã. Na verdade, eu trouxe há possibilidade de me fazer a que a minha irmã e o médico que os médicos A gente agradece a vocês. A exigência é boa, porque o transporte não tem problema, porque a gente tem que gerar essa consideração. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer isso. Enquanto da UNE, o pessoal da saúde negativa e o centro de saúde internamento ugleno, Hamutuxanulo, inclui o pessoal da saúde negativa no médico cubano Naintolo. Só que durante a ambulância é suficiente. Obrigado, tem que gerar apoio do centro saudade hermeira, Rai Laco, no Lete Forro, inclui parceiro Senai. Rússia hermeira, Justine Anunano, na RTTL. A gente tem que gerar informações factuais ou não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira Selec.